Música Merut Merut, localizada na parte oeste do estado indiano de Uttar Pradesh, é um centro de comércio de produtos agrícolas e possui uma quantidade considerável de indústrias. É uma das maiores produtoras de artigos esportivos e a maior fabricante de instrumentos musicais da Índia. A cidade tem pouco mais de 1 milhão 571 mil habitantes. O hinduísmo é a religião majoritária, com 61,15% de seguidores. O islã é a segunda religião mais popular, com aproximadamente 36,05% de seguidores. O cristianismo é seguido por cerca de 0,41% da população. Depois da revolta de 1982, Merut começou a experimentar um processo de guetização, no qual tanto hindus quanto muçulmanos escolheram viver entre pessoas da mesma comunidade. Durante esse processo, houve uma remodelação, sendo que muitos hindus ocuparam casas em localidades onde os muçulmanos eram minoria e vice-versa. Com o tempo, Merut expandiu-se, excluindo, porém, os muçulmanos, já que os construtores das muitas novas colônias e blocos de apartamentos que surgiram na periferia das cidades nos últimos anos se recusaram a vender imóveis a membros da comunidade minoritária. Nos últimos cinco anos, foram identificados cinco condomínios de alto nível construídos nos arredores da cidade. Mas os construtores impediram os muçulmanos de comprar propriedades ali. Por isso, até hoje, os muçulmanos têm que procurar casas na parte antiga da cidade e sujeitam-se a muitos possíveis riscos, incluindo a agressividade dos grupos hindutvas, seguidores da ideologia da extrema-direita hindu. As áreas dominadas pelo hindu em torno de antigas mesquitas são propensas a mais conflitos, pois muitos muçulmanos tentam obter alojamento perto destas mesquitas e os residentes hindus, frequentemente liderados por membros de grupos hinduístas, opõem-se a isso. Até hoje, a divisão entre hindus e muçulmanos é visível, não só em áreas residenciais, mas também nos espaços de trabalho. Somente Deus pode trazer paz e quebrar os ciclos de violência em Mirut e em todo o estado de Uttar Pradesh. Ore, clame para que o Príncipe da Paz quebre os ciclos de violência e morte entre os hindus e muçulmanos na cidade de Mirut. Ore para que os poucos seguidores de Jesus que ali moram sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para levar as boas novas ao seu próprio povo. Rogue ao Senhor da Seara para que envie obreiros a Mirut. Que movimentos de discípulos entre os muçulmanos comecem a surgir e muitos venham a adorar Jesus. Clame para que 10% dos muçulmanos de Mirut sigam a Jesus até o ano de 2030. Clame para que 10% dos muçulmanos de Mirut